Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse bate-papo de coach. Hoje eu quero falar sobre um assunto que você quer, que eu quero e todas as pessoas desejam, que é ter mais sucesso na vida. Eu quero começar falando sobre essa palavra sucesso e desmistificando esse conceito de sucesso. Algumas pessoas acreditam que sucesso é um ponto de chegada. Quando eu tiver 10 milhões, 20 milhões de dólares eu terei sucesso. Quando eu tiver um bom casamento, quando eu tiver meus netos, quando eu me aposentar, quando eu viajar pelo mundo eu terei sucesso. Essas pessoas se enganam porque essas pessoas acreditam que sucesso é um ponto de chegada, quando na verdade é um caminho a ser percorrido todos os dias. Por quê? Porque o universo é formado de diversas leis. Uma das leis importantes que compõem o universo é a lei da eficiência forçada. O que essa lei nos diz o seguinte? Não importa onde você esteja, o mundo, o sistema, vai promover algumas situações para que você se desenvolva. E isso é fácil notar quando nós olhamos, por exemplo, a taxa de crescimento populacional. Em 1970, o número de habitantes no planeta era em torno de 3 bilhões e meio de habitantes. No ano de 2000, essa taxa, em menos de 30 anos, essa taxa, essa taxa não, o número da população dobrou. Foi para 7 bilhões de pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso é que em mais 20, 30, 40 anos, novamente nós vamos dobrar de população. Preste atenção, nós demoramos milhares de anos para chegar a 3.5 de habitantes e nós vamos em apenas, em menos de 100 anos, nós vamos para em torno de 16 bilhões de habitantes. O que isso quer dizer? Que novas tecnologias, novas formas de pensar, novos trabalhos, novas oportunidades. Hoje você está educando o seu filho para profissões que você nem sabe que vai existir no futuro. E isso é apenas um dos itens que faz com que a gente tenha que crescer e evoluir. Por isso que pessoas que estão acostumadas a acreditar que sucesso é um ponto de chegada e gostam das suas zonas de conforto, não procuram se desenvolver, não procuram evoluir, não procuram buscar conceitos novos, elas acabam sofrendo dores no futuro. Por isso, se você é uma pessoa que quer atingir sucesso, eu sinceramente convido a você a buscar se desenvolver. principalmente em coisas fundamentais da vida, como pensar de forma diferenciada, como agir de forma diferenciada, como ter estratégias eficazes para ter uma carreira brilhante ou uma empresa brilhante, conceitos para educar filhos, conceitos para ter bons relacionamentos. Porque se você se preparar antes, eu tenho a certeza que a lei da eficiência forçada irá impactar muito menos você quando os eventos externos ocorrerem na sua vida. Espero que tenha sido produtivo o nosso bate-papo de coach. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach.